No vídeo de hoje galera, vou estar jogando aí Pokémon Origem Fadas e hoje vamos rodar a roleta aí, o Gachapon ou como você quiser chamar E vamos ganhar um lendário, tá? Por que gostei disso? Porque é certo que eu vou ganhar esse lendário hoje, você vai ver Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zooki EverPlay No vídeo de hoje galera, estamos aí com mais um vídeo de Pokémon aqui no canal E dessa vez estamos aí com o Pokémon Origem Fadas ou Pocket Contest ou qualquer outro nome que já tenha aparecido aí, tá galera? E vamos estar jogando e vamos girar a roleta aí pra ganhar o nosso lendário, tá? Como que eu sei disso? Porque, pra quem não sabe, tá? O jogo é antigo, provavelmente quem já joga já sabe E tem uma quantidade de diamantes que você usa e gasta aí no jogo Se você gastar essa quantidade de diamantes, você automaticamente ganha um lendário, tá bom? Então cara, no vídeo de hoje vai ser o vídeo de ganhar esse lendário Muito top, muito da hora, eu espero que seja um lendário muito, mas muito bom, tá galera? Na verdade eu não sei como é que tá em relação a... a... a mecânica do jogo hoje, né? A tier do jogo, qual que é o Pokémon lendário que é bom, qual que não é? Porque como eu disse, já disse, né? Eu não estou jogando, já falei aqui qual é o motivo de eu não estar jogando esse jogo, tá? Não é por ele ser pay to win, é mais porque ele precisa de tempo pra poder jogar Não tem esse tempo todo ainda, porque eu não vivo de YouTube, tá? Mas, você pode me ajudar a viver de YouTube aí, se você quiser, tá galera? Como que você faz isso? Se inscrevendo aí no canal, galera Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa o seu like aí Que isso vai ajudar demais a gente aqui a crescer no YouTube E poder trazer vídeos constantes e ter tempo pra jogar, né? Que ainda não tenho, beleza? Beleza? Aproveita também, se você quer jogar esse jogo e não sabe como que faz, tá? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo na área de downloads pra você poder estar baixando aí esse jogo, beleza? Então cara, aproveita também e compartilha esse vídeo com o seu amigo, cara Compartilhe que isso também vai me ajudar, tá? E mais gente vai ficar conhecendo o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Então, bora lá então pra gameplay Bora lá ganhar essa lendária então Fala galera, vamos aí agora no jogo E vamos lá ver se a gente consegue... Consegue não, que a gente vai ganhar um lendário Vamos lá qual lendário eu vou ganhar, tá? Primeiro, vamos pegar aqui as coisas do evento Que eu tô faltando 100 diamantes aqui pra mim recolher Como eu sou VIP, deixa eu pegar aqui Coletar tudo Tá passando um avião aqui, velho Que merda Temos aqui também outras coisas pra coletar É, tá Como eu não tô jogando, velho Aí eu vi que aparecendo essas coisas Beleza, já fiz já o que a gente precisa, né? Nessa roleta aqui a gente compra 500 Ganha no mínimo quanto? No mínimo 600 Vamos rodar, não consigo Eu não fiz recarga suficiente pra essa promoção Ah, show de bola Ah, aqui não tem nada que me interessa Então galera, é o seguinte Não sei se vocês sabem Opa, tem um e-mail aqui agora Eu é... não estou jogando esse jogo, tá bom? Só que eu fiz um vídeo de atualização É... do jogo E lá... e eu vi que tava faltando, cara Pouca coisa aqui, ó Pra gente poder pegar, é... Um... 1176 diamantes Pra gente pegar um lendário, né? Então eu resolvi fazer aqui Essa gameplay Mostrando a gente pegando esse lendário E eu... Igual que eu falei Como pra quem não sabe Pra quem tá começando o jogo aí Se você vem aqui, ó É... Em cima de onde tá o professor aqui Ele mostra o tanto de diamante Que você... Precisa pra você pegar um lendário Tá bom? O tanto de diamante você precisa gastar Pra pegar um lendário Eu não recomendo, tá? Você gastar diamante com isso Gaste conforme você tiver sobrando, tá? Tem muita outra coisa aqui no jogo Muitas outras coisas aqui no jogo Que você consegue... Gastar o seu diamante Mais bem gasto, beleza? Quando eu jogava era assim Mas como só faltava isso Eu resolvi trazer pra vocês E como eu crio conteúdo Então eu não poderia deixar de trazer Pra vocês essas coisas, beleza? Então vamos lá Vamos entrar aqui Primeiro eu vou fazer um... Catinguelei aqui, pera aí, ó Se eu... Vamos rodar 10 vezes esse aqui, ó Pra gente ver se vem um lendário bom Naquele outro lá, tá? Daqui é só um... Paranauê que eu tô fazendo Não tem nada a ver não, tá, galera? Só pra... Fazer qualquer coisa aqui Só pra ver se dá uma sortezinha, tá? Eu costumo fazer essas coisas Eu não sei porque eu faço isso, mas... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... Agora vamos lá, cara 280 Eu preciso de 1176, não é isso? É isso Vamos lá Vamos rodar de um em um pra gente ver como é que vai ser Tá bom? Então vamos lá De um em um, hein? Ó, pegamos aqui o cartão Tá quase chegando Mais outro Vamos lá Falta quantos? Eu saí? Caramba 616 E... Mais um Eu preciso de mais um ainda É agora? Não, não é agora É agora, hein, galera É agora, hein É agora, hein 56 diamante Foi Me dá meu lendário Eu quero ver qual é Já apareceu ali Rayquaza Não sei como é que ele tá aí Mas... Bem interessante, né, cara? Pelo menos eu peguei um bichinho desse Deixa eu até tirar um Ah, não Um print aqui pra gente... Coloca na thumb Pronto 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 Eu vou ver se ele foi bom, tá? Se ele foi um Rayquaza bom Vamos lá ver Monster Rayquaza 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 Tá aqui ele Já vem com 10... 1 milhão Não, 1 milhão não 104 mil 362 de power Ele vem com Personalidade solitário Mais ataque E menos defesa Tecnicamente seria um Pokémon É... Entendeu? Da... Da... Só que eu não sei como que tá aqui, cara Não sei Tem muita coisa diferente aqui no jogo Desde quando eu voltei a jogar, tá, galera? Então dá hora Conseguimos ganhar aí O nosso Rayquaza aqui Cadê ele? O camaradinha Tá aqui Tem um tempão Tem um tempão que eu não jogo A opção book Os jogos oficiais Então é praticamente Um jogo novo Porque eu mesmo que entendo É... Não sou um expert não Mas eu entendo muito aí De atributos e De... De Pokémon aí Em relação À... Defesa Ataque Velocidade E um... E essas coisas assim E eu afirmo pra vocês Que o Rayquaza Não é um Pokémon De ataque Especial, tá, galera? É um Pokémon De ataque Físico Principalmente nos jogos oficiais Ali do... Do... Do Pokémon O melhor Natureza pra ele Melhor... É... Desse tipo de coisa, né? De natureza Vamos dizer assim Seria o Adamant Que é... Aumenta o ataque E diminui o ataque especial Aqui Pelo que eu entendo É ao contrário, tá bom? Então o jogo é meio modific... Mudado Eles mudaram essa parada aí Então vamos lá continuar Com... Da onde eu tava Então, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, tá? Se você gostou do vídeo aí Deixa um joinha Compartilha esse vídeo aí Com seus amigos Não se esquece De deixar o seu like E de se inscrever no canal, beleza? Vídeozinho bem da hora aí Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, cara Eu não sei porque Eu gosto de fazer vídeo de jogo gacha Por causa disso, velho É muito legal Valeu, galera Fica assim Fui Música 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 Música